Hoje estamos aqui no Brás novamente trazendo mais um fornecedor para vocês que procura moda feminina e masculina de calçados família. Essa é a fonte para vocês que procuram preço baixo. Mas antes de estar começando o valor e o tamanho de toda a coleção disponível desse fornecedor, peço para vocês compartilhar esse vídeo e cada pessoa que entrar em contato fale que vier por nós, casal do Brás. Hoje estamos aqui no Shopping 25, aqui na rua Barão Deladário, Box TS30. Fale que coleção top, tá? Compartilhe muito esse vídeo, fale que vier pela nossa indicação, tá? Feliz de estar atendendo vocês mais rapidamente, porque o preço dele aqui é show, tá família? Aqui o que eu vou falar para vocês, vocês vão amar, tá? Coleção de masculino e feminino. Relembrando que o link do WhatsApp direto está aqui na descrição do vídeo para vocês e o arroba do fornecedor também. Olha que coleção linda. Então vamos lá família mostrar a coleção que ele tem, tá? Falando valores de algumas peças dele aqui para vocês, tá? Porque aqui não dá para falar valor de toda a coleção para o vídeo não ficar muito longo. Mas é só pedir o catálogo que ele vai estar enviando para vocês. Olha que linda essa coleção de calçados masculino. Perfeito, tá? Aqui vai ter calçados de molas que vocês pedem muito também, tá? Um mais lindo do que o outro. Compartilhe muito esse vídeo, tá? Para amigos, familiares. Para vocês que são lojistas, tá? Cadês, procura preço baixo. Aqui vai ter calçados a partir de R$35,00, R$40,00, tá? R$50,00, depende do modelo para você estar escolhendo. Olha esse daqui também que show, perfeito. E aqui vocês fazem entrega a ônibus, correio. Qual seria o mínimo de entrega? A partir de 10 pares. 10 pares, já está entregando. Com a tacada aqui no box, a partir de quantas peças? A partir de 6. 6 pares. A partir de 6 pares. Já saiu a tacada aqui no box, tá? Olha que coleção top, família. Também vai ter esses modelinhos, ó. Maravilhosos, tá? Masculino e feminino a partir de R$35,00, R$40,00, R$50,00. Depende do modelo que vocês querem estar levando, né? Olha que linda essa coleção. Perfeito, tá? Ó, o link direto do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Esse toque aqui não vai faltar para vocês, tá? Olha a quantidade, família. Pode comprar à vontade, porque aqui é fornecedor de confiança total do casal do braço, tá? Olha, show, perfeito. A partir de R$35,00. Então entre em contato com ele pelo WhatsApp, Instagram. Fale que vier pela nossa indicação, tá? Fale quanta quantidade de tênis, família. Perfeito, tá? Show mesmo. Aqui você vai trabalhar também com linha premium? Tem também? Pode. Seria linha premium, é esses? Falei que lindo. A linha premium é a partir de quanto? A partir de R$70,00. R$70,00. A partir de R$70,00 um atacado aqui as linha premium para vocês, tá? Ó, família. Pode comprar à vontade, porque eu tenho calçado, tá, família? Daqui do Shopping 25. De alta qualidade. Tá super confortável aí para vocês. Como que é o seu nome? Gustafar. Gustafar, tá, família. Esse é o proprietário aqui do Box, tá? Fornecedor maravilhoso para vocês. Pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp, né? Você faz entrega com ônibus, correio, transportadora, motoboy. O que o pessoal precisar, você faz, né? Olha que coleção top, família. Você tem alguma linha específica que você quer estar mostrando para o pessoal? Ah, está bastante. Obrigado. Vamos estar falando mais de alguns valores. Esse modelinho está saindo quanto? Está em R$50,00 no atacado. Olha, R$50,00 apenas, família. Super confortável, tá? Show mesmo. Ó, peça bem trabalhada. Show perfeito. Tá? E também... Olha, também vai ter esse modelinho que o pessoal pede muito. Quanto esse? R$50,00. Ó, R$55,00 atacado. Ó, várias cores. E esse outro? Esse aí, R$45,00 atacado. Lançamento. R$45,00 é lançamento? Lançamento. Perfeito. Uhum. Aqui vai ter também moda feminina, né? Vamos estar mostrando os modelinhos femininos. Ó, vai ter uns modelinhos femininos. Esse modelinho aqui está saindo quanto? R$45,00. R$45,00. É caro até o preço de volta. Aham. Ó, R$45,00, tá? E esse de baixo? R$45,00 também. R$45,00 também? R$10,00, lançamento. Olha que show. Na suede. Uhum. Lindo. Os masculinos, qual seria a numeração? R$38,00 ao 43,00. R$38,00 ao 43,00. E o feminino? R$34,00 ao 39,00. R$34,00 ao 39,00? Ao 9, né? Perfeito, família. Show mesmo. Olha que estoque imenso para você estar escolhendo, tá? Ó, aquele modelinho eu tenho em casa. Super confortável, tá? Perfeito. Estoque aqui não vai faltar, né, Ana? Olha que maravilha. Lançamento, tempo, primeira linha também. Veio o turismo na caixa. Ó, lacrado, né? Lá, vai na caixa também. Vai. Perfeito. Maravilha. Ó, esse daqui seria o contato do WhatsApp e Instagram, tá? Vai ficar tudo anotado na descrição do vídeo, link direto. É só vocês clicar. Vocês vão se direcionar diretamente com ele. Então, entre em contato com ele pelo WhatsApp para mais informações de toda a coleção, tá? Que ele vai mandar o catálogo para vocês. Lá no Instagram tem fotos também, né? Tem. Tem fotos também. Perfeito. Isso. Olha, então, família. Esse aqui seria os pedidos, tá? Que estão todos separados aqui para estar entregando, ó. Ônibus, correio. Tudo isso aqui é pedido, tá bom? O pessoal compra muito, família, porque o preço aqui é super baixo. Esse aqui também são todos pedidos, tá? Tudo que está aqui no chão é pedido, ó. Tá? Para estar entregando, tá bom? Eles vão estar embalando e enviando para o pessoal, tá bom? Tudo pedido também. E mercadoria que não para de chegar, tá? Esse aqui são todos mercadorias que acabou de chegar para eles também, tá? Olha que perfeito. Então, chama à vontade, sem medo, família. Porque Casal do Braço atrasa os melhores fornecedores para vocês. Não correr risco algum, tá? E ele vai entregar tudo corretamente, o que vocês precisar, tá bom? Olha que top. Peça sem defeito algum, tá? Todos de ótima qualidade, tá? Linha premium para vocês. Tem primeira linha também. Perfeito, tá? Assim. Ó, costura perfeita, tá bom? Não vai ter risco de você estar andando, descosturando, né? É bem costurado, colado também. Mas vai ter no branco, preto. Uhum. Show de bola, tá bom? Pode comprar à vontade, porque daqui é tudo pedido, tá? Eles vão embalar agora. Vai estar entregando no ônibus, excursão, né? Transportadora e Correios também. Música Tchau. Tchau. Tchau.